Novidades na área, carne nova no pedaço Ela tem pres remotely, de onde você é veia? Tô interessado, cê bebe, cê fu, cê dance Com tudo isso a figa que condouxe Não vou be sodas É desafiando Eu vou É o LB No toque do som No toque do som Tá? Tá Oi É o LB No toque do som No toque do som Novidade na área Cane nova no pedaço Ela tem que se não sei de onde cê vê Tô interessado Cê bebe, cê fio, cê dança Tudo isso a amiga contou Não vou ver só trans Que desafia só vinha Cê vai, cê vai, cê vai Cê vai, cê vai Pra saber Que cê viu só É o LB No toque do som No toque do som Oi 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 É o LB no toque do som O LB no toque do som